Capaz de confrontar o nosso Deus Ele é o Deus de Israel, Ele é o Deus tão poderoso Ele está aqui nessa manhã, nessa formatura Você vai passar conosco, vamos lá Quem for, quem for 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 Como o Senhor, que salva como o nosso Deus Porque a tesão o que é, como o Senhor Que salva como o nosso Deus Quem pode, quem pode, quem pode Quem pode como o nosso Deus Quem salva, quem salva, quem salva Quem salva como o nosso Deus Quem cura, quem cura Quem cura como o nosso Deus Vigadores, Jair, quem é como o Senhor Que salva como o nosso Deus Vigadores, Jair, quem é como o Senhor Que salva como o nosso Deus Os inimigos cairão, todos eles cairão E as dificuldades cairão, todas elas cairão Os problemas cairão, todos eles cairão Os nossos inimigos cairão, todos eles cairão Quem pode, quem pode, quem pode contra o nosso Deus Quem salva, quem salva, quem salva Quem salva como o nosso Deus Quem cura, quem cura, quem cura Quem cura como o nosso Deus Vigadores, Jair, quem é como o Senhor Que salva como o nosso Deus Vigadores, Jair, quem é como o Senhor Que salva como o nosso Deus Os inimigos, nossos inimigos cairão, todos eles cairão E as dificuldades cairão, todas elas cairão E os problemas cairão, todos eles cairão Todos eles cairão E nossos inimigos cairão, todos eles cairão E todos eles cairão Desculpa, desculpa, desculpa Nossos inimigos cairão Onde os problemas cairão Siga o compasso Siga o compasso Eu vou te empolgar Let's find A donna! E adonai, 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 adonai E eu te adai, eu te adai, eu te adai E Eliô, 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 Eliô Jesus, quem é como tu, Senhor? Quem é como tu, Senhor? Resaltando, quem é como tu, Senhor? Desb Hemenho, quem é como tu, Senhor? Resaltando, adonai, 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 adonai E adonai, adonai, adonai E eu já dá E eu te louvo, te louvo E eu te louvo, sempre louvarei E eu te amo, te amo Sempre eu te amo, sempre amarei E eu te mostro, te mostro